Olá meus caros, tudo bem? Vamos para mais uma boia. O que eu vou falar hoje é sobre a diferença entre namoro, postura no namoro e a postura no casamento. Porque o que acontece? Vamos lá meus caros. Esses dias mandaram uma mensagem falando assim, Ô Jota, o seguinte, eu já conheci a mulher, já conheci a menina, já quero me portar como um amor do ação, como um marido, porque eu quero, junto com ela, ir para o céu, um monte de coisa assim. E aí eu falei para o Júlio, calma, 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 uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Por que eu digo isso? Porque no namoro é um momento de conhecimento, tá? Independente se você é a favor de castidade, sem castidade, religião, sem religião, não interessa. Namoro é um momento de conhecimento. Porque como eu digo lá no curso, como terminaram o namoro, Eu sempre digo, o namoro ele sempre vai acabar. Ou ele acaba num término, e as pessoas se separam, ou ele acaba num casamento, que é uma coisa mais ampla. Então o namoro é um momento de conhecer o outro, se relacionar, conversar. Então a analogia que eu uso é como se você tivesse que construir uma casa, tá? Qual que é a primeira coisa que você vê quando você vai construir uma casa? O projeto da casa? A primeira coisa que você vê é o quê? Terreno. Aonde eu vou construir minha casa? Você precisa de um terreno. Não adianta você começar a ver. Ah, o pessoal é assim, né? Conhece uma pessoa e já tá pensando no... Ai, qual quadro eu vou botar na parede? Meu filho, não tem nem terreno. Nem sabe se essa pessoa vai dar pra levantar uma parede. Né? Se esse negócio ainda é um pântano, não é um charco. Você nem sabe, né? Mas já tá pensando no quadro. Esse é um problema dessa questão, né? De casamento, namoro. Então a primeira coisa, terreno. Quem que é essa pessoa? Onde é que você tá amarrando o seu bode? Então o namoro é essa hora de você ir lá no terreno, avaliar bem o terreno, ver, chamar um especialista, né? Sei lá. Procurar ajuda de amigo, conversar, pegar a pessoa, sentar. Quais são os pontos de tensão? Não vai dar pra falar tudo aqui que eu precisava falar, mas enfim. Qual que é o ponto de tensão, coisa e tal? Vai lá, analisa bem esse terreno. Beleza, o terreno, senti, acredito que não vai ter nenhuma surpresa. Então beleza, agora dá pra construir a casa. Casamento é a hora que você vai lá e pá, comprei o terreno. Agora é só levantar a casa, né? Que vai ser um outro pepino. Então por isso que o amor doação, ele começa timidamente no namoro. Mas no namoro, o amor doação, ele é muito mais esse desejo de conhecer o outro, né? O desejo de você ver quem é o outro, conviver com o outro. Porque se eu for doar minha vida num relacionamento, eu quero saber muito bem pra quem eu tô doando essa minha vida. Não é assim, tipo, ah, conheci a fulana, já tô aqui, tipo, pra, sendo doomão da porra, no sentido de já tô ali provendo a menina, pagando as contas dela, dando atenção. Não, a gente nunca vai se separar. Não, calma, 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 calma. Não pese algo que deve ser mais leve. Então conheça a menina, seja sincero com ela. Ou então, menina, conheça o cara, seja sincero. Ter um momento de tensão, ou seja, ter um ponto no terreno que você não sabe, vai lá no ponto, bota o dedo na ferida, fala, pô, como é que foi, como é que não é. Você tem que saber aonde você tá amarrando seu burro. A partir desse momento, descobriu onde é que é, viu, valeu a pena, foi pro casamento. Seja casamento, ou moro junto, enfim. Aí você começa a erguer as paredes. Aí vai vir outras dificuldades, que é realmente, ah, o conviver junto, dividir contas, ter filhos. E aí todos os desafios que o casamento traz. Mas é muito interessante que tenhamos essa diferenciação, tá? Pra nem tanto pesar demais num namoro, como também não deixar muito leve um casamento, tá? Então, veja qual é o terreno, isso é o namoro. Veja qual é o terreno, quais são os pontos de tensão, o que que te agrada. Se não tiver bom, larga, entendeu? Você não tá amarrado, você não fez, você está conhecendo a pessoa. Isso pode acabar, se não tá legal o namoro, se não tá legal pra você, termina a caceta do namoro. Não é também tipo, ah, não gostei, foda-se, né? Não é serial lover, como a gente fala. Mas às vezes, se você tá tentando, não tá, aquele terreno que não funciona, o cara que não destrava, a menina que não vai, os valores diferentes, coisa e tal, tem até o outro curso, como começar um relacionamento lá na confraria, que eu falo isso. Se naquele momento ali não tá legal, não tá bacana, meu amigo, fala, ó, aqui não vai dar pra construir minha casa. Aqui não me sinto, eu vou levantar três paredes e vai cair duas. Se não tá legal, você tem esse direito. Agora, quando casa, quando chega o momento do casei, vou formar uma família, aí a sensação é diferente, entende? Claro que o vínculo dá mais solidez, porque aí não é mais você olhando pra pessoa e vendo o que que ela, o que que ela tem de bom, é quando você fala, beleza, então você serve pra ficar do meu lado, agora a gente tem que ir pra lá, entendeu? Isso é casamento. Mas enfim, mais sobre isso eu falo lá na confraria. Se você não conhece, entra lá nos náufragos.com.br, tem na confraria. Como começar um relacionamento, eu falo sobre isso. Como terminar um namoro, se você tá tendo dificuldade, eu falo sobre isso. E tem uma masterclass chamada Guia de Sobrevivência ao Relacionamento, que eu falo sobre isso, até no YouTube, procura no YouTube, tem um trecho dessa masterclass que eu falo e vários outros conteúdos sobre relacionamento lá na confraria. Então pensa nisso, tá? Ó, terreno, casa, uma coisa diferente da outra. Abraço, tchau, tchau. E aí E aí E aí